Essa é a Natália. Ela tem sete meses e desde que nasceu enfrenta uma batalha para sobreviver. A menina tem uma doença rara que ainda está sendo investigada, mas tem pressão alta no pulmão, cardiopatia e hipertireoidismo. Muitas doenças para uma bebê tão pequena que ainda está conhecendo a vida. Ela nasceu prematura e começou essa luta ainda no hospital. Ela deu cinco paradas cardíacas, ficou um mês internada. De lá para cá eu tive que... a Natália Vitória só saía com home care, nem tanto que foi para encher, só tem uma ali. E de lá para cá, a gente assim, não vamos falar que é um sofrimento, né? Eu amo a minha neta, cuido muito bem dela, mas assim, a gente passa por muito aperto. No quartinho equipado para ela, a neném se alimenta por meio de uma sonda. Por causa do refluxo que ela tem também, é rotina ter que fazer a aspiração. No meio da entrevista, a pequena passou mal e a avó teve que correr para socorrer a neta. A Érica teve que aprender a manusear os aparelhos e fazer os primeiros socorros. Nos primeiros dias era assim, eu pego a luva, eu pegava bem nela, bem aqui assim, eu apertava e colocava para baixo e colocava o negócio no nariz dela e ia com aquele aparelhinho, né? Aí ela virou para mim e falou assim, mas vocês viram uma fisioterapeuta? Falou assim, eu tive que aprender, ver vocês fazer e eu aprender a fazer com ela. Porque senão essa menina engasga, Deus vive igual, até chegar em um hospital essa menina morre. A pequena Natália mora aqui nessa casa, em Goiânia, uma casa que não tem muro, não tem portão, mas foi conquistada com muito suor e muito esforço. Foi a dona Érica que foi até o prefeito da época e pediu, preciso de uma casa para morar com os meus filhos porque não tenho condições de pagar aluguel. Ela conseguiu e hoje a Natália mora aqui com a avó, com a mãe e com o tio. Todos estão desempregados e com alto custo o tratamento da Natália é preciso priorizar. Por isso que todo o dinheiro que eles recebem de auxílio emergencial e auxílio da Prefeitura de Goiânia, eles investem na compra de medicamentos e de alimentos para bebê, para a pequena Natália. Só de alimento, ela consome sete latas de leite especial todo mês, o que gira em torno aí de R$ 780. Medicamentos são oito também a cada mês, só de medicamentos são R$ 350. Todo esse valor aqui é custeado com auxílio emergencial e também com benefício da Prefeitura de Goiânia. Mas ainda é pouco, porque a casa está sem energia e está também sem água. Todos esses custos também são necessários para manter a sobrevivência da família toda. Por isso que ela está precisando de ajuda neste momento para pagar a energia, para pagar a água, porque a pequena Natália também precisa de equipamentos. Ela precisa de equipamentos que são conectados à energia para fazer a sucção, para manter ela viva e bem. O que mais essa família precisa agora é de ajuda, de apoio, para dar um pouco mais de alegria e uma vida digna para essa bebê que tem apenas sete meses e já lutou tanto pela vida. A gente vive hoje de doação. Muita gente me ajuda. Graças a Deus, Deus tem enviado anjos para me ajudar. E hoje eu estou numa dificuldade, que eu estou sem água, com uma criança desse tamanho. Eu estou sem energia, por quê? Porque em casa ninguém trabalha. Está todo mundo desempregado. Meu menino trabalhava de chapeiro, dispensaram ele, né? Então estamos todos desempregados. Então hoje eu vivo de ajuda das pessoas. O pai da criança dá 700 reais de pensão. E todo o dinheiro vai para a compra do leite especial. Mas a bebê precisa de muito mais coisas. Entre elas, consultas com especialistas. A avó ainda não conseguiu marcar. O ato de comer parece tão simples, né? Mas para a Érica, ver a neta sentir o sabor da comida é um de seus maiores sonhos. O sonho meu é eu ver minha neta comer. Entendeu? Porque é muito triste você estar comendo e ela estar deitada no bebê conforto, ela no seu braço, e ela fazer menção de mastigar, de querer mastigar, de querer comer. Isso dói muito em mim, entendeu? E eu não consegui fono pelo SUS. Tem sete meses que essa menina saiu do médico. Não consegui especialista nenhum para minha neta. Nenhum, nenhum, nenhum. O meu sonho é ter condição de cuidar dela, dar uma vida melhor para ela, tendo alguma coisa dentro de casa para mim trabalhar. Entendeu? E os especialistas para minha neta, para minha neta poder andar, para minha neta poder falar, comer. A mãe da Natália tem cardiopatia e não pode trabalhar. A Érica, a avó da bebê, precisa cuidar da neta. E o tio da Natália está à procura de um trabalho. Mãe e avó querem ajuda para trabalharem de casa, com bordados ou até serviços de salão de beleza. Atividades que não comprometeriam a saúde das duas. Além disso, também querem ajuda para conseguir especialistas e quitar as dívidas com água e energia. A Érica e toda a família dessa pequena querem ver ela correndo pelo quintal, tendo uma vida como qualquer outra criança. Abrir os armários, tacar as panelas no chão, né, porque a neta deu jeito. E correr para esse quintal afora e falar, vó, eu estou indo ali na minha outra vó, depois ela me pega. O meu sonho é ver a Natália Vitória desse jeito, correndo pela casa, dando trabalho. A Natália, que ganhou o sobrenome Vitória depois de sobreviver a cinco paradas cardíacas, segue lutando e querendo conhecer esse mundão. Faltam coisas dentro de casa, mas amor ela recebe em 24 horas por dia. Para quem falava que se fosse vó, eu ia pôr para fora, que eu não queria ninguém aqui, porque ninguém queria o fim meu. Mas a gente paga a língua, né? Hoje eu tenho um amor muito grande, hoje ela não sai daqui. Ou a mãe dela fica sorteira para o resto da vida, ou ela vai embora e larga a minha filha aqui. Né, minha filha? Fica com a velha, não, fica com a mais dó.